Fala pessoal, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui bem simples e bem rápido para passar para vocês um pouquinho da minha experiência com o cupom da vez em 30 dias utilizando esse aplicativo. Vou falar os pontos principais que eu sei que surgem bastante dúvidas, se ele realmente paga, se ele funciona, o que tem que fazer lá dentro para a gente conseguir ganhar dinheiro e quanto que eu consegui colocar no meu bolso, que é o ponto principal, tá? Então presta muita atenção nesses detalhes, inclusive em alguns alertas que eu vou te passar e eu já vou te passar um agora no começo desse vídeo que vai evitar com que você perca o seu dinheiro. Por que eu estou falando isso? O que tem acontecido? Como o cupom da vez está sendo muito vendido, muito falado, muita gente querendo saber sobre ele, inclusive você que está aqui nesse vídeo já foi impactado aí pelo cupom da vez e você quer saber se ele realmente paga. E isso acaba atraindo pessoas má-intencionadas que vão lá e clonam o site oficial para aplicar golpe. Está acontecendo bastante, pessoal. Na hora que a pessoa compra o cupom da vez ali, ela não recebe no e-mail dela porque se trata de golpe, como eu falei anteriormente. Então já para te ajudar, para você não correr esse risco, eu vou deixar aqui abaixo sim, na descrição do vídeo também fixado no primeiro comentário, o mesmo site que eu comprei, que foi o site oficial do cupom da vez, para você não correr esse risco, beleza? O que é o cupom da vez? Então assim que você comprar, você vai ali no seu e-mail, você vai conseguir receber um link que eles vão mandar para você no e-mail que você comprou e você vai baixar o cupom da vez tanto para iOS quanto para Android. Clicou no link, você já consegue baixar, vai ter acesso ao aplicativo. E é um aplicativo muito simples que ele é como se fosse uma ponte entre você, como se fosse não, ele é uma ponte entre você e grandes marcas e empresas que vão querer que você resgate alguns cupons ali. Então dentro do aplicativo vai aparecer ali o cupom com código de barra e o seu trabalho, o nosso trabalho é resgatar cupom. Somente isso pessoal, somente resgatar cupom e a gente vai recebendo por cada cupom. É claro que cada cupom você não vai ganhar 10, 20, 30 reais. Tem alguns cupons ali que são mais caros, que você vai conseguir um valor melhor, tipo 3, 5 reais, mas não são todos. Então é por quantidade, quanto mais você fizer, obviamente mais você vai conseguir receber. Então não adianta nada você comprar o aplicativo e deixar parado ali achando que vai cair dinheiro. Não, você tem que tirar pelo menos uns 15, 20 minutinhos do seu dia para você conseguir ganhar dinheiro. Quanto que dá para fatorar? Isso vai depender, não dá para cravar um valor exato para você porque varia de pessoa para pessoa, exatamente por isso que eu falei para você. Depende da sua rotina, depende do seu dia a dia. Se você conseguir fazer 30 minutos, você vai receber mais. Se você é uma pessoa que tem um dia livre e consegue fazer uma hora de resgate de cupom, vai receber mais. Eu conseguia fazer aí na média de uns 20, 30 minutinhos todos os dias, sem falhar nenhum. Consegui fatorar R$1.124,28. Aí entra aquela questão, vale a pena para você? Para mim, para mim valeu a pena demais. Por dois motivos. O primeiro, só por estar com acesso à internet e um celular de onde eu estava ali, às vezes eu estava no carro parado, às vezes eu estava no horário de almoço no serviço, eu conseguia fazer. E o segundo motivo é que é uma renda extra, está complementando. E logo no primeiro dia praticamente eu já consegui fazer o valor do aplicativo. Então, para mim valeu a pena demais. Ele é via Pix, então isso também facilita bastante. Você está com saldo ali numa sexta-feira, num sábado, quer sair, quer fazer alguma coisa, quer comer um lanche, sair com a mulher, você consegue. Então, para mim valeu a pena demais, beleza? Lembrando, é um vídeo simples, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Evita cair em sites falsificados, o acesso está aqui na descrição. Fixa no primeiro comentário. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.